A juíza Marisa Gatelli determinou que seja removido um outdoor com o eslogan Deus, Pátria, Família e Liberdade localizado na cidade de Vale Real, no Rio Grande do Sul. Para a magistrada, o painel é associado ao fascismo e também à propaganda eleitoral em favor do presidente Jair Bolsonaro. A decisão da magistrada se opõe ao parecer do Ministério Público. Na avaliação do órgão, não há como afirmar que a peça esteja fazendo propaganda eleitoral para o candidato, pois não há pedido explícito de votos. A juíza afirmou que, ainda que não esteja pedindo voto de forma explícita, contém o lema e as cores de sua campanha eleitoral. A sede do Partido dos Trabalhadores no centro de São Paulo está sendo alvo de uma ação de despejo por falta de pagamento. De acordo com o proprietário, há R$ 267 mil em débitos envolvendo aluguês acumulados desde setembro de 2021 e PTU atrasado desde 2018, além de juros envolvendo as dívidas. De acordo com informações da Folha de São Paulo, o dono do imóvel pede que o espaço seja desocupado imediatamente. Ele explica que o contrato foi firmado em abril de 2012 e foi acertado que o aluguel seria de R$ 10 mil mensais. Laércio Ribeiro, presidente municipal do PT, admite que há uma dívida em relação ao imóvel alugado e destaca que está disposto a buscar um acordo por meio do diálogo. A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Maria Cláudia Buchaneri, negou nesta segunda-feira o pedido do PDT para proibir o candidato Jair Bolsonaro de relacionar a criação do PIX ao seu governo. A ministra entendeu que a tentativa de impedir o candidato de fazer referência à implementação do PIX configura censura. Também disse que não há qualquer falsidade ou flagrante em verdade na informação veiculada, uma vez que o PIX foi lançado durante o atual governo. O sistema de pagamentos começou a ser desenvolvido pelo Banco Central em 2018 no governo de Michel Temer. No entanto, foi lançado em 2020 durante o governo Bolsonaro. Por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aprovaram nesta terça-feira resolução que regulamenta o número de urnas que poderão ser utilizadas a teste de integridade no dia da eleição, conforme sugestão das Forças Armadas. A Corte vai submeter a testagem entre 32 e 64 urnas eletrônicas. A realização de um projeto piloto com o teste das urnas foi acertada em conversas do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes e o Ministério da Defesa. O número de urnas a serem testadas representa entre 5% e 10% dos 640 equipamentos que já passariam por exame padrão de análise no dia da votação. A diferença é que no teste tradicional, as urnas pré-sorteadas eram levadas para uma simulação de votação nos tribunais regionais eleitorais. Já no projeto piloto, a pedido dos militares, a simulação de votação para testar a urna será feita na própria sessão de votação, com o apoio à participação de eleitores convidados para acionarem o sistema de biometria. O Tribunal Superior Eleitoral manteve, por unanimidade, decisões do ministro Bento Gonçalves que proibiram a utilização de imagens dos atos de 7 de setembro pela campanha do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. As decisões analisadas foram proferidas no último final de semana e acolheram pedidos das campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva e Soraya Troniki. Ambos alegaram abuso de poder político e econômico por parte de Bolsonaro ao usar atos cívicos bancados com dinheiro público para promover sua campanha. O relator Bento Gonçalves disse ainda que a conduta quebra a isonomia entre os candidatos porque explora a atuação de chefe de Estado em ocasião inacessível aos demais competidores. O ministro determinou que a campanha de Bolsonaro exclua todas as publicações com imagens do 7 de setembro e se abstenha de promover quaisquer imagens dos atos oficiais realizados em Brasília e no Rio de Janeiro.